Bom dia, meu povo! Hoje, dia 18 de abril de 2024, quinta-feira, né? Estou aqui nesse momento, vim limpar um terreno 6 por 20, né? É isso aí, aqui, ó. Aí, tô aqui, ó. Vou mostrar pra você aí o terreno. Aqui por trás do Ubo S, né? Subindo pra antiga fábrica da fuba, subindo na cadeira do Jota Pinto, por trás. Vamos juntos, misturado. Vamos trabalhar porque as coisas estão cada vez ficando pior. Vamos, cuida, cuida. E... Bairro, né? Capinão no Mato, né? Hoje, dia 18, né? 18 de abril de 2024, já são 5 horas e 29 minutos. Eu desejo pra vocês uma ótima noite abençoada por Deus, que Deus derrame chuva de bênção na sua vida, na vida de sua família. Um beijo, um grande abraço do repórter zegador do terreno, Benjamin! Uh!